Olá, bom dia, dia lindo de sol esperando aí antes da chuva e a partir de agora a gente transmite ao vivo aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. E se são 45 edições da Expo Inter, são 40 anos da mais tradicional prova do cavalo crioulo. As provas, na verdade, do freio de ouro já começaram e o grande campeão vai ser conhecido no domingo, aqui em Esteio. Postados assim, lado a lado, já está garantido o show de elegância. Mas não é desfile, é avaliação. A primeira das etapas do freio de ouro é a prova morfológica, que avalia o equilíbrio das linhas, a cobertura muscular, o preenchimento das partes do corpo. Na torcida, na arquibancada, há a família toda do seu Victor, da província de La Pampa, na Argentina, que não tem nada de iniciante. Participa há 40 anos da Expo Inter. Cada vez mais sofro, porque estou mais velho, então... Mas o dia que não sofra mais, não vengo mais, porque isso é essa adrenalina, não? O dia que isso não tenha adrenalina, não tem muito sentido. A família, o cavalo e ponto. Não há mais no mundo. Só chegar entre os 47 conjuntos de fêmeas e 47 de machos na final da Expo Inter em Esteio, já é uma vitória. O ciclo do freio de ouro dura um ano inteiro de seletivas e classificatórias. E são várias provas, principalmente aquelas inspiradas no dia a dia do cavalo crioulo, no trabalho do campo. Toda essa história intrínseca do trabalho do gaúcho, nós relatamos dentro dessa prova. E essa prova hoje, ela completa 40 anos. Então, realmente, ele contempla a história do nosso povo com um grau de seleção grande de animais potencialmente acima da genética da média do cavalo crioulo. Emoção garantida até o final. As provas não acumulam pontos e só se conhece o vencedor depois da última nota no domingo. Por isso, cada dia é demonstração de talento puro. Para o Victor, de Arroio Grande, o freio de ouro é inspiração. É uma faixa de 10 anos que eu crio, criador pequeno, tenho 10 bichos. E a gente está vindo prestigiar e prestar atenção para poder melhorar a nossa criação. É um prazer estar aí. Fazia anos que eu não conseguia vir olhar. E esse ano é o primeiro ano que corro a final do freio de proprietário. Então, nós temos que vir ver os mestres correr para poder pegar alguma coisinha, né? E a nossa conexão de hoje é com a arte. Quem vem até a feira pode conferir as obras do artista uruguaio que vivem em Uruguaiana, Alejandro Arnucci. São 27 telas e 5 esculturas. O Alejandro também fica por aqui e pode conversar com o público. E como tem sido essa interação, né? Ah, tem sido maravilhoso, extraordinário o retorno do público. Falamos com um número de pessoas que não conseguimos contar de tantas pessoas que são. Das 8 da manhã às 8 da noite, um retorno do público maravilhoso. O público está se identificando com o meu trabalho. Eu fico muito feliz por isso. E para mim é uma experiência única na minha vida. Tem um QR Code nas telas, né? Para o pessoal entender o que acontece. É aberto um vídeo onde a obra ganha animação, a obra ganha movimento, ganha vida, ganha sonorização, o som do ambiente, do que está acontecendo ali. Então a pessoa se sente mergulhada mais ainda dentro da obra. A acessibilidade também aqui é bem bacana, né, Alejandro? Tem as telas táteis, tem toda essa preocupação também. É feitas especialmente para as pessoas com deficiência visual, onde através das texturas e dos relevos elas têm a sensação de estar sentindo a obra. Além disso, temos MP3 com audiodescrição, que descreve perfeitamente nos mínimos detalhes como são cada uma das obras. E agora o nosso assunto aqui na Expo Inter é a ciência voltada para a sustentabilidade. A gente está aqui com o Fernando Flores Cardoso, que é o chefe geral da Embrapa Pecuária Sul, para nos contar sobre um método que eles criaram lá para medir a emissão do gás metano produzido pelos animais. Esse papo todo aí, né, de que o gás metano atinge a nossa camada de ozônio e eles estão fazendo esse serviço lá. Conta para a gente como é que são essas provas de gás metano. Bom dia, Simone. Bom dia a todos da TVE. Que maravilha esse dia aqui, né, nesse palco da excelência da genética aqui, do que a gente produz melhor aqui no Sul. E a gente desenvolveu então para nesses animais medir o quanto que eles emitem. A gente já tem uma prova de eficiência, que é quanto que eles consomem de alimento em relação ao que eles ganham de peso. E a gente adicionou nessa prova uma avaliação das emissões de metano. Um cano, né, que leva a um tubo e nesse tubo a gente coleta o gás emitido tanto pela respiração como pelo arroto do bovino. E pode identificar entre os animais, né, já usa reprodutores superiores, entre esses quais aqueles que, além de produzir com qualidade, com eficiência, que tem uma menor emissão. Fernando, a gente está vendo as imagens aí de uma demonstração que foi feita exclusiva para a TVE hoje de manhã, de como funciona esse equipamento. Mas vocês levam esses exemplares lá para a Embrapa, lá em Bagé, para fazer esses testes. Exatamente. A gente, então, traz das fazendas, né, reprodutores das raças Angus, Érifor, Brafor e Charolês e mede eles lá, então, e compara. E com isso, a gente identificando quais são os que emitem menos, a gente pode mandar esse touro para uma central, né, para que ele seja usado nos sistemas de produção e em conjunto com outras práticas, né, Porque, por exemplo, as práticas de manejo da pastagem, elas fixam também o CO2, né, o gás carbônico da atmosfera e acaba que os sistemas de produção, a gente está desenvolvendo sistemas de produção que eles são neutros ou até negativos, eles mais captam os gases de efeito estufa do que emitem. Então, a gente está trabalhando para, inclusive, ter créditos de carbono produzidos pelos sistemas de produção agropecuária. No futuro, a gente vai poder dizer como fazer animais que têm menos emissão, mas, no momento, a gente já pode dizer que esse daqui tem um selo verde, ele produz menos e, por isso, é um bom reprodutor? Isso. A ideia é isso, exatamente, identificar os reprodutores e, também, o que é muito importante, né, que a gente entenda a pecuária, entenda a produção agropecuária como parte da solução para as questões climáticas. Porque a gente, aqui no Brasil, tem todas as condições de desenvolver sistemas que, além de produzir um alimento de excelente qualidade, saudável, também que preserve o meio ambiente. Então, é nisso que a gente está trabalhando, sustentabilidade e produção de alimentos. É isso aí, Fernando. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A sustentabilidade, junto com essa qualidade do rebanho, junto com a questão da inovação, são os temas principais da 45ª Expo Inter. A gente visitou o RS Innovation Agro. Lá, 40 startups estão diariamente mostrando soluções e que envolvem a tecnologia e o trabalho do campo. Os debates se sucedem sobre todos os temas que ligam a inovação ao agronegócio, na Casa da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, parceira da Secretaria de Inovação do Estado durante a feira. O objetivo é aproximar e fomentar parcerias que utilizem a tecnologia no campo com inovação. E o mascote já está na porta. Pois agora eu vou mostrar para vocês um dos chamarizes aqui do RS Innovation Agro. É tipo assim um cãozinho de estimação, que recebeu até um nome, o Cusco Tech. Vou fazer um carinho. Senta. Olha só, todos os comandos. Pode dar patinha? Como um bom Cusco, ele recebe os visitantes e atrai quem passa pelo boulevard. A Expo Inter é o primeiro evento do robô criado por uma empresa carioca para ser usado como cão-guia, mas que estuda utilizações no mapeamento da agricultura. Está vindo novidades por aí para ele operar na agricultura, fazendo mapeamento de área ou algo assim. E as soluções tecnológicas vêm com criatividade. O grupo de passo fundo começou como uma startup no ano passado e já está operando. A Agrofinder criou uma plataforma digital de compra e venda de máquinas agrícolas, com uma consultoria especializada. São mais de 20 mil cadastrados, atentos às novidades e que também podem comprar e trocar o equipamento usado. É uma oportunidade para quem quer vender um seminovo com segurança, porque a plataforma utiliza uma metodologia própria, configurada em uma experiência de anos de mercado, que traz essa segurança, essa informação do produto, de localização. Então, traz um grande leque de oportunidades, realmente. Já a Fabiane e a Alice criaram uma solução para o manejo inteligente da irrigação. E hoje o produto já está em lavouras de nove estados. O equipamento, movido a energia solar, fica direto na terra e mede o volume de umidade do solo. A tecnologia é desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, que consegue interpretar essas informações e está transmitindo elas sem internet, sem necessidade de cabos, para que a gente consiga entender a umidade. E com isso, na nossa plataforma, a gente consegue somar qual a cultura, qual o estágio de crescimento e recomendar ao produtor quando e quanto irrigar. A gente está protegendo o meio ambiente, está preservando recursos hídricos, está ajudando o produtor a ter maior rentabilidade. Estão vendo o movimento por aqui? Pois tem sido assim todos os dias. E um dos primeiros recordes que a Expo Inter deve bater esse ano deve ser o de público. Por isso, antes de encerrar, a gente passa para vocês o serviço. Porque todo mundo pode vir até domingo aqui ainda para visitar a Expo Inter. Os ingressos custam R$ 16,00. A meia entrada para idosos, crianças e pessoas com deficiência custa R$ 8,00. Pode comprar direto aqui na bilheteria do parque ou pelo site do ingresso nacional. Já quem vende carro, esse não garante o valor do ingresso. Só o carro, o estacionamento custa R$ 40,00. Por isso, uma das dicas é utilizar o transporte público, o trens urbe, que passa bem aqui em frente ao parque. A gente se despede hoje por aqui. Você fica com o TVE Esportes e nós voltamos amanhã. A gente se despede hoje por aqui.